E aqui também está conosco, aqui nesta tarde aqui, Raimundinho, filho de Paulo de Camila, né? Raimundinho, que é também forrozeiro, né? Forrozeiro, toca triângulos, a bomba, né? É profissional, né, Raimundinho? Há quanto tempo, Raimundinho, tu toca? Um bocado de tempo, é um zanaiatraco. Um bocado de tempo. Paulo de Camila nasceu aqui, era Raimundinho, era em Dister, né? Aí veio morar aqui. Mas tu nasceu em Dister, não? Nasceu em Dister. Nasceu em Dister também? Foi. Me criaria. Foi. Era quantos filhos ele tinha? Mãe, a verdade, ela teve 25. Morreu um bocado e se escapou 7. Foi, né? É. Rapaz. Quer dizer que hoje em dia tem quantos filhos? Só tem 4. Só tem 4. Raimundinho. E as 3 meninas, né? 3 meninas. Eu não sei se filmar aqui, né? É. Aí está tocando ainda? Não, toquei ainda, eu tive um problema aí. É muito tempo tocando, né? Esforço demais, né, Raimundinho? Mesmo demais também, que eu queria viajar. É. Não tivesse uma viajada, não foi? Não. Viajei não. Estava aqui mesmo, não tais? É. O que eu mais tinha que te ver? Isso aqui é o Raimundinho falado, de Paulo de Camila. Daqui a pouco ele vai estar lá no YouTube, no canal do Clécio Tapetinho, no YouTube. Daqui a pouco. Ele e os poetas, os poetas estão aqui, ó. Estava furando. Olha aí, ó. Leonardo Bastião, Zé Baxin e Francisco fizeram aí. Deram um show de versos aqui e terminou com um show de Raimundinho, filho de Paulo de Camila. Né? O trianguista de Aldinho, é só algum dia. O trianguista, é, ele é o trianguista de Aldinho, Sanfoneiro e também Zabumbeiro. De todas as bandas aqui que você pensar em Tapetinho, acho que tu já tocasse, tá, Raimundinho? Já, eu vou. Com aquele trio também de Marcos. Já, também. Como era o nome daquele trio, tu lembra ou não? O trio, troquei mais na Estagatinha, do Tio Arapuana, troquei mais na Aldinho do Acordeon. Fui. Rapaz, se eu for fazer isso, eu estou aqui aqui, é um bocado. Muito, muito. É. Raimundinho de Paulo de Camila. A amizade é importante. É importante. Valeu, Raimundinho, um abraço aí. Vou deixar aqui registradas as imagens de Raimundinho, filho de Paulo de Camila.